Olá minhas princesas, bom dia! Como é que fala hoje? Dia! Vem pra mais um dia de vlog de rotina comigo. Vem com a gente. Meninas, estão fazendo muito calor por aí, minhas princesas, porque aqui em Salvador, Bahia, o calor tá daquele jeito, tem que beber muito líquido. Aqui a gente tá fazendo jarras e mais jarras de suco, porque tá complicado, viu? E os primos vieram passar uns dias aqui, aí tem que inventar alguma coisa pra fazer, né? Que criança gosta de comer besteira. Inventamos de comprar um creme, sei lá como é que fala, sei lá o nome, porque tava na promoção de três reais no Carrefour, tá fechando aqui em Salvador. E aí eu inventei, minha filha, de botar, fazer um frango básico, botei ele, os meninos amaram, né? Tavam comendo no pão. Eu sei que eles tavam fazendo a festa, aí o frango ficou delicioso, realmente, né? Eu não aguento mais comer frango, eu tô virando uma galinha, criando asas. Mas é a vida, né? E macarrão, que não pode faltar aqui em casa, né? Fiz um franguinho com, coloquei ovo e farinha de trigo, ficou delicioso. Eu sei que eles tavam comendo de boa, felizes, né? Nesse vício de celular, mas até que brincaram um pouco. E assim vão curtindo as férias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se fala, Anderbal Anderbal Ó, desliga a bateria aí, bora dormir, bora Vou usar ele, meu filho Porque meu quarto não tô aguentando de cara É a bagunça, Tetéu Tá chorando por quê? Ó seus filhos, tá tudo ali de boa Esses meninos foram dormir quase duas horas da manhã E já vai dar 11 horas Ninguém tomou café, bora tomar café, gambada Tetéu, você tomou, seu mingau? Não sabe nem onde botou, né? Não faça assim, meu amor Olha Que carinho com seu irmão Você ama seu irmão assim, é? Ei, rapaz Ah, as crianças foram embora Deixaram saudade e a bagunça Ficou triste, não foi ver Mas tá indo pro aniversário, né? Seu cara de pau Aí é de... Pegue do chão Que você não é vitória Mas diz que é Flamengo E é de Guga Me dê Olá, minhas princesas Espero que vocês tenham gostado de mais um dia De rotina Comigo Curta, comenta e compartilha muito Se inscreva no canal, viu? Não deixe de deixar seu like Tetéu não tá aqui Foi pro aniversário Eu vou aproveitar pra arrumar a casa aqui rapidinho Tomei um banho Porque tá muito calor Tá muito calor aí Porque aqui, menino A gente tá dormindo com mais de um ventilador Fora o que já quebrou Porque não aguentou muito Beijos no coração